Diretamente de Bolonha, na Itália, o portal AgroLink acompanha a retomada da EIMA de forma presencial. Mesmo com a paralisação de diversos setores, o agronegócio global não parou e o segmento de máquinas agrícolas veio acompanhando a demanda. Estamos aqui em Bolonha, na Serra de Bolonha. Muito bom porque é a primeira vez que vamos ocultando em Feira e também no Marquinhosola a um evento live, um evento de pessoas que se encontram, não vai ser um evento remoto. É muito importante para o governo estar aqui presente na Feira e este é um sinal de que, felizmente, a dificuldade da pandemia está passando, está um pouquinho atrás de nós. Ainda temos regra, claramente, provamos enfrentando este momento de maneira positiva como um negócio, como um mercado, como um setor agrícola e também como a New Holland. O setor agrícola é um setor muito importante, um setor que ajudou, neste momento da pandemia, não só a lutar na Europa, mas em todo o mundo, como o Brasil, a América Inclusiva, ajudar a sustentar as famílias. A 44ª edição da Eime Internacional recebeu os tratores premiados como os melhores do ano. Neste ano, a New Holland foi premiada como a primeira produção mundial do trator T6 metano como o trator sustentável do ano 2022. O T6 é o primeiro trator deste tipo produzido comercialmente. A energia do metano T6 da New Holland representa um passo em frente para uma agricultura mais sustentável. O motor FPT de seis cilindros movido a CNG garante os mesmos desempenhos, com o equivalente a diesel. O trator chega ao Brasil no ano que vem. Por enquanto, há protótipos em testes no país. É um grande orgulho porque esta é a conclusão de uma grande atividade que New Holland fez sobre o carburante alternativo, em particular o metano e o biometano. É uma máquina que tem a mesma característica, a mesma performance da construção de máquina que vai com o tesouro, mas com um nível de sustentabilidade ambiental importantíssimo. Durante a realização da Eime, a New Holland trouxe mais uma novidade para os visitantes e clientes. Estamos firmando um contrato com uma cooperativa, é um cliente do New Holland, que possui mais de 80 máquinas e todas as máquinas integradas e interconectadas. Então se trata de uma Smart Farc, que vai ser a primeira New Holland Smart Farc no mundo. Nós estamos fazendo o lançamento oficial aqui na Eime. Outro grande destaque são os tratores fundeiros, tratores specialties, também usados que logo as tecnologias chegarão no Brasil. Aqui nós temos duas versões do plataformado e do cabinado, isso logo chegará no Brasil. Muitas novidades também com o PLM, com a agricultura digital. Nós temos o Mike DLM Connect, que integra todo o controle de frota e também toda a análise agronômica feita no terreiro. O evento, que ocorre a cada dois anos, se estende até o dia 23 de outubro. A gente percebe nos lançamentos das empresas novos produtos, dando realmente essa razão de que nós precisamos cada vez mais produzir uma agricultura sustentável. A gente percebe nos lançamentos das empresas novos produtos, dando realmente essa razão de que nós temos.